Olá a todos! Eu sou Júnior Moraes, percussionista, baterista e parceiro artístico Roland. Eu estou preparando para vocês uma série de vídeos com dicas e respondendo a dúvidas sobre o SPD-SX Sampling Pad Roland. Serão vídeos curtos e objetivos, com uma linguagem clara e prática, abordando pontos importantes desse equipamento indispensável. Convido todo mundo a se inscrever no canal, assistir os vídeos e, principalmente, enviar suas dúvidas sobre o SPD-SX. A intenção é seguir atualizando a playlist com mais e mais informações. Eu vou usar o novo SPD-SX Special Edition em todos os vídeos e a captação de áudio vai ser através do GoMixer. Aliás, uma curiosidade, todos os vídeos, inclusive esse aqui, vão ser captados, editados e postados no YouTube através de um smartphone. Sintam-se à vontade para comentar, opinar e interagir da maneira que quiser. A casa é sua. Grande abraço e é só o começo.